A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu as armas usadas pelos cinco policiais militares envolvidos na morte das primas Emily e Rebeca na última sexta-feira na Baixada Fluminense. As primas Emily Vitória da Silva Moreira Santos e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos foram mortas enquanto brincavam em frente de casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ao mesmo tempo, acontecia uma operação da Polícia Militar no local. Um único tiro atingiu as duas meninas. Segundo familiares, policiais atiraram em direção à rua. A Polícia Militar nega que os PMs tenham disparado. A Divisão de Homicídio da Baixada Fluminense, responsável pela investigação do caso, apreendeu os cinco fuzis e as cinco pistolas utilizadas pelos policiais para realizar confronto balístico. Os cinco PMs envolvidos na ação também foram ouvidos. A ONG Rio da Paz, que acompanha os casos de crianças mortas vítimas de armas de fogo no Rio de Janeiro, já contabiliza somente este ano 12 casos, uma média de uma morte por mês.